Deus vai agir, ele vai, ele vai, ele vai, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai, Deus vai, vem, vem Vamos adorar a Deus, amém, amém A igreja Novo Tempo está aqui, a igreja Novo Tempo está aqui Comece a entregar a ele aquilo que você tem de melhor essa noite Vem com as suas palmas, em nome de Jesus Vamos louvar, vem dizer, esse será o rei do seu Senhor Deus vai louvar, levante as mãos, em gestos de total adoração Você pode levantar o coração e deixar fluir a opção Que Deus deve ter hoje no seu coração Hoje em seus pensamentos Te incentivar a opção limar Ele tem a solução pra sua vida Deixa o passado, seja curável Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir Não importa como Deus vai agir Não importa como Deus vai agir Não importa como Deus vai agir Vamos louvar, vamos louvar E pra entender a esse Vem dizer ao rei do seu Senhor Louva, 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 louva Levante as suas mãos, em gestos de total adoração Levante as mãos, a sua oração E deixar fluir, deixa fluir a opção Que Deus é a terra, ouve em seu coração Levante as mãos, a sua oração Ele tem a solução pra sua vida Deixa o passado, deixa o passado Que a minha vida é tudo Se despreta a ser, ele tem a cura Vem, vem, forte, vem, eu faço ainda Não importa como Deus vai agir 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 O�... Força a festa, ochau zoo Não importa como eu sei, Deus vai agir Não importa como eu sei, Deus vai agir Que se sente branco, Deus vai agir Se ele tente que as danores não tem a sua vida Que se nit Pride � but not trial Que se reconhe。」 que essa dano Se ele tente que as danores não tem a sua vida Deixa eu cansar, vou tentar curar Deixa eu curar, Deus te fez só você Descorte nem que eu faço ainda Se não me conta todo, Deus vai agir Tudo que Ele faz por mim, tudo em conta como eu sei Deus vai agir, eu não sei como Ele vai fazer Mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo que Ele faz, como tudo em conta como eu sei Deus vai agir Ele vai agir